E agora, tem muita gente que acabou de jantar ou ainda está sentado à mesa, não é? E como está o seu prato? Tem algum tipo de carne hoje? Pra muita gente, não. É que o consumo de proteína animal no Brasil está cada vez menor, viu? Mais um reflexo da crise. O consumo de carne bovina diminuiu e muito no Brasil. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a queda reduziu o consumo a 36 quilos por habitante em 2016. Há 10 anos, ele girava em torno de 40 quilos por ano. A média é uma das mais baixas da América Latina. No Uruguai, por exemplo, o consumo per capita é de 80 quilos. Já na Argentina, é de 55 quilos por habitante. A crise econômica e a redução do poder de compra dos brasileiros influenciaram diretamente na queda do consumo, de acordo com o presidente do Sindicato Rural da Alta Noroeste. Nós temos hoje 14 milhões de brasileiros desempregados. Isso é um contingente de 30, 40 milhões de pessoas que estão deixando de consumir. Quando você tem uma produção, essa produção é consumida de forma menor do que a produção, você começa a ter um estrangulamento. Esse estrangulamento causa um prejuízo para a produção, que você vai influenciar, inclusive, no transporte, você vai influenciar na cadeia produtiva da carne bovina. Mas não é só a carne bovina que está ficando nas prateleiras. Uma pesquisa feita por criadores de aves e suínos revela outro dado preocupante. Está faltando proteína animal no prato do brasileiro. Ainda de acordo com os dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, entre 2015 e 2016, o consumo individual de carne de frango no Brasil caiu de 43 para 41 quilos por ano. Já o consumo de carne de porco caiu de 15 para 14 quilos. Tudo por conta da crise. A carne, até um tempo atrás, era um produto que estava dentro da cesta. Então as pessoas consumiam carne com muita frequência. E o preço da carne agora se manteve, só que a nossa renda caiu. Então as pessoas agora preferem consumir menos carnes e optar por uma carne branca, que seria carne de frango, ou então até a carne suína. Para tentar substituir a carne, muitas famílias estão buscando outras fontes de proteína. Faz parte da nossa refeição desde o café da manhã, sendo os ovos, né? Almoço, jantar, está sempre incluso. Você chegar no mercado, você vê uma diferença tão grande de uma para outra, 50%, às vezes até uma diferença maior do que essa. É assim, para a economia, para nós é excelente, é muito bom. O Ricael sentiu a diferença. Ele vende ovos de pota em pota em Araçatuba, no noroeste do estado de São Paulo. De uns meses para cá, as vendas aumentaram. O ovo é barato, né? É uma mistura barata que todo mundo tem que ter em casa. E você torce para que as coisas continuem assim? Com certeza, tem que vender bastante. Com certeza, tem que vender bastante.